Olá, tudo bem? Que Deus abençoe sua vida poderosamente neste novo dia, nesta manhã abençoada. Receba meu abraço, meu muito obrigado por tudo. Estamos com a oração para ter uma semana muito abençoada. Eu quero você já orando comigo, buscando a presença de Deus nesta semana que começa, neste bom domingo. Preciso do seu like, do seu compartilhamento e preciso também que você nos ajude compartilhando esta oração com uma pessoa. Faz isso agora e você já vai estar nos ajudando muito, muito mesmo. Tá bom? Eu quero compartilhar com você, livro de Números, capítulo 6, versículos 24 até o 26. Diz assim, O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Esta bênção ministrada aqui no número 6, o texto também fala que o brilho do rosto de Deus ilumine sua vida e seus caminhos. E que a misericórdia do Senhor te acompanhe por onde você for. E mais uma vez, no finalzinho do texto, ele fala que o Senhor olhe para ti com um olhar de compaixão e possa te dar a paz. Veja que ele começa falando que o Senhor te abençoe e o Senhor resplandeça sobre você o seu rosto, que é o rosto de Deus a que o texto fala. Que ele tenha misericórdia de você e o Senhor sobre ti levante o seu rosto. Mais uma vez, ele fala que Deus venha levantar o rosto dele sobre você, que é olhar para você, te acompanhar, te proteger. Porque está te observando dos céus e te guardando e te dando paz aonde você for. Que você possa entender que o Senhor, ele está te protegendo durante toda a semana. Você está debaixo dessa oração, está debaixo dessa proteção. Se você buscar abrigo do Senhor, ele vai sim proteger você e toda a sua família, teus bens e guardar você de todos os perigos. Amém? Ore comigo agora, dessa forma. Senhor, ilumina meus passos e guie meus pensamentos para que eu possa ter sucesso em todos os meus empreendimentos. Nesta semana, meu Pai que começa, me ajude a ter sucesso em todos os meus objetivos. Perdoe minhas dívidas e ajude-me a perdoar aqueles que me devem. Afaste dos meus caminhos os homens perversos e sanguinários. Me ajude, meu Deus, abençoando, pois sou carente de tuas bênçãos. Afaste os laços do caminho. Ilumina meus passos e abre todos os meus caminhos nesta semana. Eu quero te agradar com o meu melhor, Senhor. Quero exaltar teu nome diante dos homens, hoje e para todos sempre, Pai. Em nome de Jesus, nos dê uma semana abençoada. Que assim seja. Amém. Inscreva-se em nosso canal. Ajude esta obra com uma oferta voluntária de qualquer valor neste QR Code que está aí na tela. Ou chave Pix. Queridos, eu quero aproveitar o momento e pedir para você que nos acompanhe todos os dias aqui. Por favor, não fique de fora da nossa nova campanha que começa nesta segunda-feira. Que Deus te ilumine e te proteja hoje e para tudo sempre. Em nome de Jesus, diga amém, diga glória a Deus.